Dudu vem pra cá, vai lá em sorrisos bonitos, sorri pro cara aí Dudu, olha aí ó, olha o sorriso do Dudu, seu bem já foi lá né, qual é a novidade de hoje Dudu, vai lá, qual é a novidade, vamos lá Zé, com muita alegria a gente foi na tua terra, pedreiras, princípio do Meari, aquela região do médio Meari, fantástico passeio pelo rio, subimos o rio 17 quilômetros, conhecemos pessoas magníficas, trouxemos um pouquinho de poesia pra ti aqui também Que legal cara, porque aquela terra ali é uma terra cheia de artistas, cheia de artistas, então ó, enquanto ele fala eu vou tomar um pouquinho da Hidrata Show aqui Hidrata Show, Mário Mota, grande abraço Mário Mota, Mário Mota, Hidrata Show vai pra todos os eventos viu, quando você quiser contratar as água natural engarrafada do Maranhão é Hidrata Show, olha o telefone aí ó, 999-496-98 Hidrata Show, mas continua que eu já fiquei com uma gargantinha legal Então, segue eu, vai mostrar pra vocês a região do médio Meari, passeio pelo rio e Poguete lá com a gente, acompanhando Ciceroniano, ora, sempre Poguete, que legal, vamos comigo, segue eu, vamos lá Pronto Fala galera, segue eu, tá chegando aqui no Meari e vamos embarcar numa super aventura que você ainda não viu na telinha Então é isso aí, vem comigo, segue eu, 17 quilômetros subindo o rio, curte, comenta e compartilha Segue eu, tá aqui com o Marcos Castro, que vai ensinar pra gente, mostrar um pouquinho do que é o passeio, o que a gente vai fazer hoje Marcos, como é que a gente vai subir esse rio aí? Vamos subir o rio Meari a 17 quilômetros e vamos, a parte de apoio também, que é a parte da alimentação E depois retornaremos a mais algumas voltas no rio E aí galerinha, top embarcar nessa aventura? Segue eu, Meari acima Simbora! Pessoal, você chega em Pedreiras, quer fazer uma subida no rio, quer curtir um turismo diferente, cheio de emoção e muito bacana Procura aqui ó, Marcos Castro Marcos, se a gente quiser te achar aqui, tu te esconde como? A galera aqui em Pedreiras, nós trabalhamos com turismo já há 3 anos Já fazemos vários passeios aquaviários aqui no rio E eu tô aqui em Pedreiras, todo mundo me conhece Nós temos a nossa agência aqui, fica na rua Zacaraújo, conjunto Seringal E sempre com a programação diferente, diferenciada Nós fazemos os percursos e você que escolhe, você que manda A gente faz a rota e é você que manda O telefone para dar contato é o 998125-7992, que é o WhatsApp E o 8834-6162 E venha participar das nossas discussões E é você que manda o dia, é você que faz a rota Pessoal, vou disponibilizar na fanpage o telefone dele, tudo bonitinho pra você curtir um passeio desse E Marcos, quantas pessoas cabem na lancha, como é que é esse passeio? Nós podemos fazer o passeio turístico até com 100 pessoas Nós dividimos as lanchas Tem lanchas que tem 6 pessoas, cabe 5 pessoas Isso aí vai depender da quantidade de gente Mas isso aí nós estamos aqui pra dar suporte mesmo e receber todos vocês aqui do Maranhão Show de bola galera, bem bacana o passeio Recomendo e tô curtindo demais Zé, tua terra é maravilhosa, um abraço Paradinha do Segue Eu aqui, vamos conhecer aqui o Jessinto Patriota Patriota, isso, corretamente Na beira do rio, nesse pedacinho do paraíso É uma bandinha do paraíso, meu irmão E muito mais bonito o paraíso fica quando chegam essas maravilhas de pessoas que nem vocês Que nos fazem uma visita Que a gente aguarda ao longo dos anos que vocês apareçam sempre e constantemente, várias vezes E ser recebido desse jeito não tem preço pessoal, segue eu, curte, comenta e compartilha Agora, paradinha pro banho, gostoso Vamos dar um mergulho? Quer vir comigo? Quer mergulhar aqui, junto comigo? Então simbora Galera, boa, curtindo aqui, tudo bacana Diga lá, pô É, seu Jessino O senhor tem aqui mocotó, sarapaté, tripi de porco, buchadinha de bode para nós comermos? Meu patrão, além disso, ainda temos aqui um remédio para coceira Lombriga, pano branco, amorrói, queimadura, dono nas costas, picadura de cobre e fraqueza sexual Eeeeeee Olha, eu tô recebendo o livro aqui do Samuel Barreto, né? Versos Cinzentos, né? Versos Cinzentos, semana que vem tu vai curtir a poesia que ele fez aqui pra gente Em homenagem ao Rio Mearin, que ele falou pra gente lá E segue mais, né? E segue mais, segue mais na próxima, não é não? Pessoal, segue eu, vai mandar um abraço Aí, vai lá Wise Up, Grande Alex Essa foto aí foi o Alex entregando prêmio de mil reais pro ganhador da melhor fantasia no Halloween que a Wise Up produziu Grande Alex, meu abraço Certo, quem mais? Quem mais? Hotel São Pedro, né? Hotel São Pedro Lançando aí o Réveillon São Pedro Olha o Marcelo do ponto X Ah, vamos fazer o ponto X Vamos fazer o Réveillon juntos São Pedro e ponto X se juntaram, melhor restaurante, melhor hotel pra te dar o melhor Réveillon do médio Mearin O Neto Mourão tá bem, tá saudável, né Neto Mourão?